Oi gente, tudo bem? Tô aqui na faxina do meu quarto, olha só Já consegui já faxinar, dar aquela geral no guarda-roupa E resolvi agora gravar pra vocês Olha como é o estado que tá, já tirei tudo, crianças estão ali Mas resolvi gravar pra vocês essa faxina de hoje Então, bora comigo! Ó, já coloquei tudo aqui pra cima da cama O guarda-roupa já tá plim-plim, já limpei, né? Só não mostrei pra vocês porque eu não tava nem pensando em fazer o vídeo Depois do nada eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer o vídeo Então eu vou tirar os cestos, né? Pra cá, varrer, limpar A cama, mesma coisa, raspa lá, raspa pra cá, pra limpar Então bora lá! Vocês lembram que eu coloquei esse negócio aqui, ó? Que é essa luminária, né? Gente, ela está totalmente sem uso Esse lado aí é o lado do meu marido, ele não liga nem nada Tô pensando realmente em tirar ela e colocar em algum lugar Em que eu vá ligar Talvez eu coloque ela aqui do meu lado, sabe? Não sei, gente Tô pensando o que fazer ainda Mas vamos ver no decorrer do vídeo Né, gatinha? Bom também! Gente, eu vou aproveitar aquela massa corrida Que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem E vou tampar esses buraquinhos Que eu não estou usando, sabe? Já vou aproveitar e já vou passar logo Aquele buraquinho lá de cima, tá vendo? Eu dei tentando tampar, mas ele tá com uma buchinha Vou tentar tirar ela Gente, eu não consegui tirar Não, consegui não Mas qualquer forma passa é uma massinha lá Depois eu peço pro meu marido tirar pra mim Ela tá bem engarradinha lá, sabe? A buchinha Mas depois eu tiro os outros dois buraquinhos Eu tampei Agora eu vou limpar a minha prateleira Ó, vou tirar isso aqui com a faca mesmo Porque a parafusadeira Fica na marcenaria, né? Então já vou retirar Porque realmente tá sem uso Igual eu sempre falo com vocês Eu gosto sim de decorações Amo, né? Mas eu gosto de ter as coisas em que eu realmente vou usar Sabe? Então, ó Tá sem uso Então eu arrumo um lugarzinho pra ele Em que eu realmente vá usar Ou eu coloco do meu lado ali Não sei Por enquanto eu vou tirar E vejo o que é que eu faço Então vou tirar com a faca mesmo Ó Então ficou esse buraquinho aí Vou tentar tirar a buchinha E fechar o buraco Eu amei colocar essa mesinha aqui Gente, ela não atrapalha ali Naquelas duas gavetas Porque A gente quase não usa aquelas duas gavetas ali Aí eu gostei Porque eu coloco a minha bíblia, sabe? Então eu coloco sempre no Salmo 91 Aqui, aberta Coloco o meu capim Que eu amo, né? Coloco a minha Lanterninha Que eu comprei na Arche, hein? E esse colar de mesa Que eu fiz Já até coloquei lençol, gente Lembrei que hoje A semana É a semana de limpar o As janelas Já ia esquecendo Então, ó Eu uso essa Essa escovinha aqui Com essa pazinha Pra limpar os cantinhos, sabe? Esse que eu comprei lá na Arche, hein? Então bora limpar Aqui eu coloquei Sif, detergente e água Aí eu já Vou limpando com paninho Já vou secando E pro vidro Eu tô usando limpa vidro O dia que eu vejo Que tem necessidade de passar É o sabãozinho No vidro eu passo Mas hoje não tá com necessidade Então eu vou usar Somente limpa vidros mesmo Agora eu vou finalizar, né? O último paninho Que eu vou passar aqui no quarto Eu finalizo com aqui, ó Limpa pisos laminados Primeiro eu varro Depois eu passo um paninho normal E por último Sempre eu passo com isso aqui Temos uma mocinha aqui Que a mamãe arrumou a cama Mas ela já tá aqui, né? Bom também Mas tá plim-plim Prontinho Cheiroso Que vocês não fazem ideia Quartinho plim-plim Agora Acho que eu vou pro banheiro Não repare a bagunça Tô aqui arrumando o armário Do banheiro Ó, organizei Tá até organizado, né? Ficou sim Limpei Agora bora Lavar esse banheiro Tchau, tchau! Tchau, tchau. Ó, agora lá na lixeirinha, hoje eu vou colocar algodão, né, lá embaixo, uns três molhozinhos assim de algodão, ó, com esse negócio aqui. Eu gosto de colocar absorvente, mas eu não tenho aqui. Sempre coloco, toda semana eu coloco absorvente, mas o algodão também faz o mesmo efeito. Aí você molha, bem molhadinho, ó, eu sempre coloco três quando eu coloco algodão, porque aí fica cheirosinho. Agora eu já tô na parte de cá, a primeira coisa que eu vou fazer é retirar essa cortina, porque hoje é dia de lavar. As mantas já tá lavadinha, ó, só vou limpar o sofá, colocar a manta. Aí enquanto ela aqui, ó, a cortina vai batendo, vai lavando, eu vou arrumando tudo aqui. Depois, na hora que acabar de bater, eu já coloco ela lá pra ela secar lá. Primeira coisa que eu vou fazer hoje é limpar as janelas, que hoje é dia de limpeza da janela. Vocês sabem, né, que eu limpo uma semana sim, uma não. Então essa semana é dia de limpeza de janela, é dia de limpeza de armários. Igual vocês viram, né, que eu limpei o armário do banheiro, limpei todo o meu guarda-roupa, então bora lá. Aqui eu tenho a água sif, né, e o paninho. Essa água sif eu passo ali na parte branca da janela, na parte da pedra, que eu já até expliquei pra vocês como que eu faço, né. E na parte do vidro eu estou passando sabão somente quando eu vejo que realmente tá precisando muito. Então eu acho que eu não tô precisando muito não. Vou passar sabão mesmo só na parte do metal, né, e na parte da pedra. No vidro eu vou limpar com limpa-vidros. Agora o vidro eu vou limpar com limpa-vidros mesmo. Não vejo necessidade de passar a buchinha com água, um pouquinho de sabão, não, sabe? Vai ser o limpa-vidros mesmo. Mas nem sempre é assim. Geralmente eu passo uma aguinha mesmo. Mas assim, não tô vendo muita necessidade, sabe? Como eu falei, gente, a gente usa muito essa cadeira. Muito, muito, muito. Ela já tá soltando uns fiozinhos. Já arrubei várias vezes. Oi, Gata. Oi. Já arrubei várias vezes. Solta de novo. Principalmente o braille. Ele senta, parece que ele coloca um pé no meio dos trens. Não sei o que acontece, não, gente. Mas é isso, né? Foi feita pra usar. Igual eu falo sempre com vocês aqui. Falo lá no meu Instagram. Eu amo decoração. Amo ter as coisas, né? Porém eu gosto de usar. Sabe? Eu não quero ter só pra ter. Gosto que seja usável. Então eu acho que eu vou colocar essa mantinha aqui. Eu tô numa agonia de ver essa cadeira toda soltando aqui, sabe? E eu não tô afim de arrumar também, não. Então eu acho que eu vou colocar essa manta aqui. Oi, gente. E aí, a hora que eu tiver afim, eu tento arrumar ou vou em algum lugar pra eles arrumarem pra mim bem direitinho, sabe? Então eu vou colocar aqui. É mesmo, mano. Porque tampa, sabe? Acho que fica legal também, ó. Gente, eu tô chupando gelo. Então, ó. Joguei ela aqui. Aí eu coloco uma mufadinha. Acho que vai ficar bom. Vai ficar assim por enquanto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, eu tenho que tirar toda semana E que toda semana nasce um monte Eu nunca vi Caso eu perder a telha de aranha, igual aqui E é muito, viu? Você tira na semana E na outra Tem de novo E fim de faxina Graças a Deus Está tudo plim, plim Plim, plim Tudo em ordem, graças a Deus Está cheirosinha a casinha E é isso, gente Amo, amo, amo Esse cheirinho de limpeza Que fica na casa Pós-faxina, é bom demais, né? De banho tomado Esse foi o vídeo de hoje Espero muito, 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 muito Que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau